Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de um balanceamento de equações químicas. A gente vai fazer um balanceamento utilizando o método da óxido-redução. Para você conseguir balancear uma equação por esse método, é importante que você saiba calcular o nóxido dos elementos químicos. Bom, se você não souber nada sobre nóxido e como faz cálculo de nóxido, aqui no canal eu tenho uma playlist sobre nóxido, onde eu ensino passo a passo para você fazer esses cálculos. Aqui vai ser um pouquinho mais rápido, mas eu vou dar uma explicação de como é que você faz isso. Bom, podemos pensar assim, o nóxido é a carga que a gente tem dos elementos químicos. A carga total que eu tenho dessa primeira molécula, ela é menos 1, ela é menos aqui, a mesma coisa de dizer menos 1. O oxigênio em substâncias compostas possui uma carga menos 2. Como temos 4 oxigênios, eu vou pôr aqui em cima o nóxido total dos 4 oxigênios, que é menos 2 vezes 4, que daria menos 8. Para que a molécula inteira tenha uma carga menos 1, o manganês precisa ter uma carga igual a mais 7, porque mais 7 com menos 8 vai dar menos 1. Então, a carga mais 7 é a carga total do manganês. Como eu só tenho 1 manganês, ela é a própria carga deste 1 manganês que a gente tem aqui. Quando você vê uma molécula e ela não tiver uma carga em cima, é porque o total dela tem que dar 0. Aqui só acontece lá na última que é a da água. As outras todas, elas possuem cargas. Vamos para o SO3, 2 menos. A carga do oxigênio é menos 2, que vezes 3 vai dar menos 6. A do enxofre tem que ser igual a mais 4, porque a gente quer chegar em menos 2. Mais 4 com menos 6 é menos 2. Mais 4 dividido por 1 enxofre que a gente tem aqui vai dar mais 4. O hidrogênio possui carga mais 1, o mais 1 é a própria carga dele, então. Mais 2 é a do manganês. A carga do cátion, aqui do íon, é a própria carga do manganês. No SO4, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Então, o do enxofre tem que ser mais 6 para dar menos 2. Então, vou deixar mais 6 aqui. A carga do oxigênio é menos 2, que vezes 1 dá menos 2. A carga total dos hidrogênios tem que ser mais 2. Como eu tenho 2, mais 2 dividido por 2 dá mais 1 a carga de cada hidrogênio. Agora, observe que essas cargas que eu coloquei aqui acima, a gente não precisa delas. A gente só precisa mesmo dos nox que a gente colocou aqui abaixo. Então, vou tirar essas cargas de cima só para não poluir tanto visualmente. E a gente vai ver se teve variação de nox do lado dos reagentes para o lado dos produtos. O manganês, por exemplo, ele saiu de mais 7 e veio para o nox mais 2. Então, houve variação de nox aqui, de mais 7 para mais 2. Temos também variação de nox no enxofre, que saiu de mais 4 e veio para mais 6. Aí, você vai ter que observar se tem mais algum elemento com variação de nox aí. Você consegue perceber mais alguém? Observe, oxigênio é menos 2, aqui é menos 2, aqui é menos 2 também, hidrogênio é mais 1 e mais 1. É, não teve variação de nox. Então, com relação à variação de nox, a gente só teve isso para o enxofre e para o manganês. No caso do manganês, saiu de mais 7 para mais 2. O nox diminuiu. Quando diminui, a gente diz que ele reduz. Se diminuiu, reduziu. Ele reduziu em quanto? A variação do nox, mais 7 para mais 2, variou em 5. Então, essa foi a variação dos nox que a gente tem, 5. Já no caso do enxofre, ele saiu de 4 para 6, ele aumentou. Se ele aumentou, a gente diz que oxidou e a variação do nox que teve aqui, foi de 2. Eu vou colocar aqui uma tabelinha de oxidação e de redução, para a gente fazer uma conta bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar um elemento que reduziu e um elemento que oxidou nessa tabela. Com relação à redução, nós temos dois para escolher. A gente tem aqui o MnO4 e o Mn2+. Para você fazer a escolha, você vai olhar essas regrinhas aqui. O nox não pode repetir. Como só tem os dois manganeses aqui, o nox não repete. Um é mais 7 e o outro é mais 2. Se tivesse algum outro manganês com nox igual a um desses dois, ele excluiria eles, esse que repetiu, da tabela aqui embaixo. Não é o caso, só temos dois. Então, qualquer um dos dois poderia ir lá para baixo. O elemento que possui maior atomicidade vai para o quadro. A atomicidade ou índice é o número de vezes com que o elemento aparece aqui. No caso, não tem nenhum número na frente do manganês, quer dizer que ele aparece uma única vez. Esse mais 2 é a carga. O índice aparece aqui embaixo, pequenininho assim. Aqui na frente também não tem nenhum número. O manganês aparece uma vez. Tá, mas e aí? O nox não pode repetir, nenhum repete. O elemento não pode ter, o que tiver maior atomicidade vai para o quadro, mas os dois é igual. As outras regras de baixo aqui são regras especiais, que vão para casos mais complexos, tá? Que a gente vai utilizar em outros vídeos. Agora, se tudo está empatando, qual deles que eu coloco aqui no ramal da redução? Você pode colocar qualquer um dos dois. Eu vou pôr esse maior aqui, ó. MnO4-. Para a oxidação, mesma coisa. Nox não pode repetir. Mais 4 e mais 6, só tem esses enxofres. Maior atomicidade aqui é 1 e aqui é 1, tanto faz. Vou colocar o SO3 aqui, 2 menos, mas poderia ter sido o outro também. E a conta que você vai fazer é a seguinte, você vai pegar a variação do nox vezes a atomicidade, ou índice, que é o número de vezes com que esse elemento aparece dentro da molécula. Então, por exemplo, a variação de nox que a gente tem do enxofre é de 2. Você vai colocar 2 vezes o índice do enxofre, que é 1. 2 vezes 1 é igual a 2. O manganês, a variação dele foi de 5. Saiu de 7 para 2. Então, você vai colocar o 5 vezes 1, que é a atomicidade dele, que vai dar 5. 2 e 5 dá para simplificar? Bom, não dá. Mas depois que você simplifica, o que você tem que fazer? Aqui não deu para simplificar, tá? Porque é 2 e 5, tem que dar números inteiros. Aqui você só vai inverter, então. Se não dá para simplificar, você vai colocar o 5 aqui em cima e o 2 aqui embaixo. Esse 2, ele se transforma no coeficiente secométrico do MnO4-. Então, o 2 você colocaria aqui. E o 5 é o coeficiente secométrico do SO3 2-. Então, o 5 que você tem aqui, a gente colocaria na frente do SO3 2-. Como aqui está meio poluída essa equação química, cheia de nox, cargas aqui, eu vou colocar aqui embaixo esses valores. Esse 2 e esse 5. E o resto do balanceamento, a gente vai fazer a partir deles. Se a gente tem aqui 2 manganeses do lado dos reagentes, do lado dos produtos, é só colocar um 2 aqui. Se a gente tem 5 vezes 1, 5 enxofres aqui, do lado dos produtos, é só colocar um 5 aqui. Com relação ao hidrogênio, eu tenho hidrogênio solto aqui e tenho hidrogênio solto aqui também. Para facilitar um pouco, você pode lembrar do seguinte. Quando você faz um balanceamento de equações, as massas do lado dos reagentes são iguais às massas dos produtos. Ou seja, a quantidade de elementos do lado dos reagentes e dos produtos tem que ser igual. Mas as cargas também precisam ser iguais. Então, a carga dos reagentes e a carga dos produtos tem que ser a mesma. Aqui, eu não sei quantos hidrogênios eu tenho, então não tem como calcular a carga ainda dos reagentes. Mas eu sei quanto eu tenho de manganese e de SO4 2-, que são os únicos que têm carga nos produtos. Já que a água, a carga dela vai ser zero. Então, tanto faz o número que eu coloco aqui, vezes zero vai dar zero. Ou seja, o que eu estou dizendo é, eu sei a carga dos produtos. Ó, 2 vezes mais 2 dá mais 4. 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. Menos 10 com mais 4 é igual a menos 6. Bom, eu tenho um valor de carga aqui que é menos 6 do lado dos produtos. Do lado dos reagentes tem que dar menos 6 também. O que eu tenho aqui? Aqui, ó, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. Bom, menos 10 com menos 2, eu já sei que eu tenho menos 12. Bom, para a gente chegar num valor que eu tenho menos 12, né? Para a gente chegar num valor de menos 6, eu preciso de quantos vezes mais 1 para a gente chegar aqui em menos 6? Eu preciso de 6 aqui. Porque 6 vezes mais 1 vai dar mais 6. Menos 12 com mais 6 vai ser igual a menos 6. Então, eu já descobri quantos hidrogênios eu tenho aqui por meio das cargas. Agora, se eu tenho 6 hidrogênios aqui, ó, 6 vezes 1 são 6, do lado dos produtos, 3 vezes 2 são 6 e balanceamos a equação. Pronto. Sem grandes problemas fizemos o balanceamento dessas equações químicas. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha compreendido aí o balanceamento dessas equações. Se você quiser conferir para ver se está tudo certo, só falta para a gente conferir aqui o oxigênio, ó. 2 vezes 4 são 8, 5 vezes 3 aqui são 15. Então, se a gente somar 15 com 8 dá 23, do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, 5 vezes 4 a gente chega aqui em 20, mais 3 vezes 1, 3. 20 mais 3, 23, ó, balanceamento do O também foi feito de maneira correta. E os outros todos estão balanceados, as cargas estão balanceadas. Então, terminamos por aqui a resolução desse exercício, dessa resolução, né, desse balanceamento de equações. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido o passo a passo dessa resolução. A gente vai se ver em uma próxima aula. Desejo um bom estudo para vocês. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau.